Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço esse meu delicioso feijão super nutritivo, saboroso, uma delícia. Além de ensinar como eu faço meu feijão, já já vocês vão aprender como eu faço meu arroz soltinho. Esse vídeo é em parceria com a minha amiga Vanessa do canal Vanessa e Você. O link do canal dela está aqui embaixo, gente. Assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo delicioso que vai abrir o seu apetite, corre lá que ela também vai ensinar os truques dela para fazer um arroz e um feijão delicioso. Então bora lá aprender como eu faço esse feijão aqui de dar água na boca. Amigas e para os amigos de plantão, eu vou ensinar como eu faço meu feijão. Primeiro a gente precisa da panela de pressão, né gente? Não pode faltar. Aqui eu coloco de molho duas xícaras médias, gente. Mas na sua casa você pode fazer assim, dependendo da quantidade de pessoas. Aqui eu faço para o feijão durar no máximo três dias. No máximo, mas tem vezes que dura menos. Então eu faço bem pouquinho. Eu deixo de molho nessa água, mas não são todas as vezes que eu deixo de molho. Tem vezes que eu já pego e já faço. Só que eu coloco aqui porque os feijõezinhos que estiverem ruins, eles vão subir e a gente vai tirar. Nesse caso eu não tirei, mas não tem nenhum feijãozinho ruim. Eu escorro essa água e para fazer o feijão eu encho a panela de pressão com outra água, tá? Aqui eu coloquei meia cebola picada, três dentinhos de alho, linguiça calabresa e o toque especial do meu feijão é esse caldo de costela. Então eu vou ensinar vocês a fazerem. Fica um feijão delicioso e com um sabor assim, que vocês vão amar, um sabor inacreditável. Bora lá então colocar esse feijão no fogo. Vou começar acendendo aqui o fogo. Eu já coloquei água aqui no meu feijão. Eu coloco sempre dois dedos de água para cima do feijão, tá bom? Agora eu vou tampar. E assim que começar a pegar pressão nele, eu cozinho ele do jeito que eu acho que todo mundo cozinha, né? Assim que começar a pegar pressão, eu deixo dez minutos e desligo. Um truque que eu sempre faço é deixar a pressão sair naturalmente. Eu nunca forço para que a pressão saia, sabe? Assim eles cozinham por iguais, não fica um feijão duro, outro grãozinho mais mole, entendeu? Então começou a pegar pressão, eu conto dez minutinhos e desligo, tá? O diferencial do meu feijão na realidade é o fato de não forçar para que a pressão saia e o tempero também que fica sensacional e vale muito a pena você testar. Então daqui a dez minutinhos eu volto e mostro para vocês como é que ele cozinhou, tá bom? Bom, gente, o feijão já terminou de cozinhar. Ó, não tem pressão, deixei sair naturalmente. Vou abrir, olha a fumacinha saindo. Vou mostrar para vocês, olha como ele fica. Ele está, ó, tudo bem molinho, ó. Até desmanchando. E assim, eu gosto de deixar ele desmanchando mesmo. Olha para vocês verem como que está. E agora ele está aqui, certo? Eu vou reservar ele aqui. Peguei essa panelinha bem pequenininha para eu começar a fazer os temperos do nosso feijão, tá? Vou jogar a nossa cebola. Mexer um pouquinho, tá? E vou colocar o alho. E aqui, então eu vou mexer para refogar a cebola e o alho. Agora eu peguei o caldo de costela aqui e eu vou fazer assim com ele, ó. Que depois o nosso tempero vai ferver e ele vai ser dissolvido facinho. E apesar que esse caldo de costela, gente, ele dissolve bem fácil, viu? Não fica os pedações de tempero. E agora eu vou colocar a nossa linguiça calabresa. Misturar e deixar ela refogar. Pressiona um pouquinho de água. E mexo. E aqui já vai dissolvendo o nosso caldo de costela, né? Já vai preparando o caldinho bem bonito aqui, ó. Agora eu venho com um pouquinho aqui do nosso feijão. Derramo ele aqui no nosso tempero. E aqui, gente, eu deixo ele curtir. Maravilhoso que ficou o nosso feijão. Eu experimentei. O sal está a gosto. A cebola e o alho fazem toda a diferença. E o gostinho da linguiça. Para mim que não como linguiça, gente, adoro ela no feijão. Maravilhoso. Outra sugestão que eu dou é que se seus filhos não comem legumes, assim como eu, é você cozinhar uma beterraba no feijão. Já tem vídeo aqui no canal onde eu cozinhei a beterraba no feijão. Ele fica super mega nutritivo. Olha que delícia, gente. Olha que maravilhoso. Agora vamos fazer o nosso arroz. Vamos fazer o arroz. Nosso feijão já está aqui. A gente acabou de fazer. O arroz eu pego na panela, coloco um fiozinho de óleo. Para o meu arroz não tem erro, gente. Eu uso o alho mesmo. Eu tenho gostado muito de fazer. E esse picadorzinho aqui de alho, gente, ele é super prático. Já tem um vídeo dele falando, né, que é um utensílio de cozinha que eu uso. Você gira assim, ó. Gira bem, porque os pedacinhos de alho que eu coloquei são bem grandinhos. Então eu giro bastante. E olha como já sai o alho picadinho. E vou adicionando o alho aqui, ó. Eu estou gostando bastante de fazer arroz com bastante alho, gente. Eu tenho o tempero pronto, que é também alho, cebola e óleo. Mas, gente, só o alho. Eu estou super apaixonada por ele. Super mesmo. Aqui em casa eu sempre faço pouco arroz. Então eu uso dois copinhos desse, ó. Duas medidas. Agora eu adiciono o sal. Para o sal, eu coloco isso daqui, gente, ó. Não gosto de colocar muito sal no arroz, não. Como eu usei duas dessas aqui de medidas de arroz, eu uso quatro de água, tá? E pessoal, minha água não é quente. Quando eu quero adiantar o processo, eu esquento ela. Hoje não. Hoje ela é a água da torneira mesmo. Aí eu adiciono aqui. Deixa ele cozinhar, tá? Como eu sei que ele está pronto, é quando eu não vejo mais água borbulhando. Mas eu vou mostrar para vocês o ponto dele direitinho, tá bom? Então agora eu deixo ele assim. Coloco uma tampa, mas na metade. Não tampo todo. E agora eu deixo ele cozinhar por completo. Tá quase prontinho. Olha, se você olhar ali no fundo, tem um pouquinho de água. Então quer dizer que ele ainda não está pronto. Vou deixar só mais um pouquinho, tá bom? Um pouquinho de água no fundo. Eu tampo. E deslido meu fogão. E deixo. Vai terminar de cozinhar sozinho. Vai ficar bem soltinho. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso arroz. Olha isso, gente. Olha essa fumacinha. Olha a fumacinha que sai, gente. E o cheiro, uma delícia. E olhem como fica soltinho. Sem esforço nenhum. Olha isso. Olha, gente. Arroz soltinho, rápido, prático e super simples. O vídeo de hoje está feito. Esse é o modo como eu faço meu arroz e o meu feijão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, tá bom? Comentar aqui embaixo como vocês fazem arroz e feijão de vocês. Que eu estou super curiosa para saber. E visitar o canal da minha amiga Vanessa para saber como ela prepara essas duas gostosuras que não pode faltar no nosso prato, tá bom, meus amores? Um mega beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Sejam gratos a Deus pela comida em sua panela e por aquilo que Ele não deixa faltar. Sejam gratos a Deus nos momentos das dificuldades, nos momentos em que a provisão é grande, nos momentos da necessidade. Saiba agradecer a Deus por aquilo que você tem. Seja ele mais simples, seja o arroz e o feijão de cada dia. Agradeça por tudo que você tem. Afinal, quantas pessoas gostariam de ter um simples punhado de arroz e uma conchinha de feijão em seu prato e simplesmente não conseguem? Agradeçam. Agradeçam sempre por tudo.